Gente, vamos falar sobre a mentoria? Professora, você só fala nessa mentoria, lógico que eu só falo nessa mentoria, gente. Já tá aí, já é sábado essa mentoria, as inscrições pra tão sonhada e tão aguardada mentoria. Você tem ideia que foram dois anos trabalhando nisso? Assim, eu nunca fiquei tanto tempo trabalhando num curso como fiquei nesse da mentoria. São dois anos de expectativa, são dois anos de espera, tanto de quem está lá no grupo de espera, das instrutoras aguardando essa mentoria, quanto minha também. Afinal de contas, eu tive que planejar, tive que gravar, tive que conferir. E se eu falar pra vocês que eu já assisti as aulas mais de cinco vezes, sabe? Assim, então, modéstia à parte, gente, modéstia à parte, porque eu não tô muito orgulhosa. Eu tô muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Esse é o primeiro curso para instrutoras que vocês vão ver. É assim, não tem, não existe uma mentoria pras instrutoras. Então, vocês não têm ideia, assim, do tamanho da minha alegria, da minha felicidade em ter desenvolvido essa mentoria e a expectativa também da minha parte pra essa mentoria, sabe? Então, assim, o que vai ser abordado, o que vai ser falado nessa mentoria, vocês nunca viram em lugar nenhum. Já falei pra vocês que tá nível de faculdade, as orientações, tá super técnico. Vai ser um marco muito grande na vida de muitas instrutoras, de todas que fizerem a mentoria comigo. E não tem outro lugar, claro. Daqui a algum tempo, vocês vão ver outras pessoas, né, falando. Ai, vou lançar uma mentoria, né? Sempre assim. Mas eu tô sendo a primeira, então tá cheio de experiências, sabe? De coisas reais que aconteceram mesmo. Coisas reais que relatam os meus que aconteceram comigo. Dificuldades que eu enfrentei quando eu comecei a dar aula até o presente momento. O que foi que eu fiz pra passar por cima dessas dificuldades? Como que eu venci essas dificuldades? E eu falo das dificuldades que eu tive com as alunas, né? Pra enfrentar. Gente, quantas coisas já me apareceu no meu caminho, se vocês soubessem, sabe? Passei por situações assim com alunas que eu falei, Gente, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse lidar com uma situação dessas. E muitas das vezes é o que acontece com você, instrutora. Você tá dando aula, mas do nada as coisas saem do rumo. Tipo, conteúdo e aluno e tomam outro rumo. Tudo rumo indo pra vida particular, pra vida pessoal da aluna. Mas assim, não são coisas fáceis de lidar, sabe? Gente, quantos problemas, quantos problemas. Quando a gente começa a dar aula, não existe alguém, sabe? Que chega em você e fala assim, olha, você vai ser instrutora hoje. A partir de agora vai acontecer isso, isso e isso. Você vai ter alunos problemáticos, você vai ter alunos com muita dificuldade. Você vai ter alunos que sofrem síndrome do pânico. Você vai ter alunos que já tentaram tirar a própria vida. Alunos depressivos. Você já vai... Pode acontecer que você lide com casos de pedofilia. Com casos de suicídio. Pode acontecer também que você tem que lidar com algumas situações em que a aluna não tá indo bem no casamento dela, né? Já aconteceu... Eu posso falar abertamente aqui ou não, né? Vamos lá. Já aconteceu de aluno te procurar pra falar sobre sexo no casamento dela, porque não tava legal. Sabe? Tudo isso. Mas ninguém, ninguém fala pra você, quando você vai dar aula, você vai encontrar isso. Não, gente, vamos lá. Existe uma preparação. Na verdade, existe uma certa preocupação, quando fala em ser instrutora, pra preocupação lá no órgão, né? Então, você tem que saber tocar bem. Olha, você vai avaliar a aluna nisso. Tem que saber corrigir a aluna naquilo. Claro, nós temos que saber lógico. Não é mesmo? Até mesmo porque esse professor de matemática, né? De outra matéria, de física, de química, o que ele vai explicar pro aluno? Quais as dificuldades que o aluno vai enfrentar na matéria? Isso é uma coisa. Mas a gente que dá aula sabe que não é só isso. Não é só isso. Então, veja só. Nós, nós, instrutoras, a gente dá aula, nós estamos lidando com almas, certo? A gente ensina música e a música é algo espiritual. Tem a parte material, sim. Tem a parte espiritual também. O material e o espiritual andam juntos, certo? Então, quando a gente lidar com almas, a gente tem que ter muita cabeça aberta, muita mente aberta, o pé no chão, a guia, a luz de Deus. A preparação. Então, não é de qualquer jeito que você vai dar aula. Você não sabe o que você vai enfrentar naquele dia. Então, às vezes você faz seu planejamento, planeja, vou fazer isso, 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 aquela aluna assim, assim, assado. Mas, na aula, o negócio vira para uma outra situação do qual você não planejou. Então, saiu do seu planejamento. E aí? Como a gente vai lidar com isso? Tem que ter muita luz, muita guia, muita sabedoria. Tem que ter a mente aberta. Tem que ter discernimento para a gente entender o que é certo, o que não é. Tá? E não é só isso. Então, por exemplo, igual eu estava falando nos stories anteriores, a gente está lidando com almas. Quando a gente está lidando com almas, existe uma certa opressão. A gente sabe que a música que a gente ensina não é a mesma música lá de fora. Claro, os princípios, a teoria, a base é a mesma. Sim, o que é música, exercícios de teoria, essa é a parte material, né? Ir lá ensinar a técnica no instrumento, ir lá verificar se fez dedilhado, se fez isso. Mas existe um combate espiritual, eu posso dizer assim, eu posso usar essa palavra, um combate espiritual. Então, a nossa carne oprime a nossa alma o tempo todo. O adversário luta, vem provas que você fala, gente do céu, não acredito que essa irmã está passando por isso. Influencia a aluna que está estudando? Sim. Influencia você, instrutora, que está ensinando? Sim. Influencia. Influencia, então, não adianta a gente ter domínio, conhecimento só de uma parte e esquecer da outra. A gente também tem que ter domínio, conhecimento de outra parte também. Então, é o que eu falo. Nós temos que ter conhecimento da parte técnica, nós temos, é o que a gente vai conhecer, parte técnica, técnicas educacionais. Eu vou trabalhar, já falei com vocês, mas a gente também tem que ter a luz, a gente tem que ter a guia. Não podemos focar só na técnica, só no que é material e esquecer do que é espiritual. A nossa música é diferente da música que a gente aprende lá fora. Nós estamos lidando com almas. Então, quando você lidar com almas, é algo totalmente diferente. Mas isso não quer dizer que é de qualquer jeito, tá? Essa mentoria é algo muito especial, muito diferente. Assim como em todos os cursos, foi eu que preparei, foi eu que planejei. Mas a mentoria, ela tá, assim, surreal, sabe? Ela tá diferenciada. Ela tá top 10. Foi um curso que eu fiquei trabalhando dois anos. Então, é muito tempo. Não são dois dias, nem duas semanas, nem dois meses. São dois anos trabalhando nisso. Tem irmãs no grupo de espera que estão há dois anos no grupo de espera. Literalmente esperando, aguardando ansiosamente por essa mentoria. Ontem eu entrei nos grupos de espera. Elas falaram que estão muito ansiosas. Estão tomando até chá de camomila. Eu também fico ansiosa. E eu tô muito orgulhosa também de mim mesma. Modéstia à parte, graças a Deus. Porque, diferentemente dos outros cursos, os outros cursos nós temos o conteúdo. Eu gravo, faço as explicações com a minha didática. Coloco alguma coisa a mais. As aulas bônus das quais eu acho que vai incrementar, vai acrescentar na vida das alunas. Mas a mentoria, não. Então, a mentoria foi a base de pesquisas. Eu fui lá nos meus conteúdos da faculdade. As coisas que eu já havia estudado. Me baseei, logicamente, nos professores, nos mestres, nos pedagogos, nos filósofos. Que mais tiveram destaques pra gente poder abordar. Pra eu estar embasada nos assuntos. Não é mesmo? As pessoas que mais tiveram sucesso na área da educação. Pra gente poder falar sobre as técnicas educacionais que nós vamos abordar. Que nós vamos aprender. Que nós vamos dominar. Pra poder passar pras nossas alunas. Pra poder utilizar nas nossas aulas. E, assim, foi conteúdo a base de pesquisa. Muita pesquisa. E em cima de dúvidas. Das dúvidas das minhas colegas. Das minhas amigas aqui, instrutoras. Estão sempre me acompanhando. Que confiam no meu trabalho. Eu agradeço muito. Todas vocês que me acompanham aqui. Não só as instrutoras. Todos vocês. Meus seguidores. O meu público que me acompanha aqui. A professora Gislaine Paixão não existiria sem vocês. Então, eterna gratidão. A Deus sempre. Por vocês existirem na minha vida. E, claro, também. Basado nas dificuldades que eu enfrentei. Com as alunas. Até chegar aqui. Até vocês conhecerem a professora Gislaine Paixão. O que foi que eu enfrentei. Na parte de dar as aulas. Na parte de ser uma professora. De destaque, querendo ou não. Uma professora reconhecida hoje. Mas como eu era? Como foi tudo isso antes de chegar até aqui hoje? Vocês me conhecem? Eu aqui. Professora Gislaine Paixão. Organistas Top 10. Escola do Organista. Mas ninguém me conheceu lá. Quando eu não tinha esse reconhecimento. Quando eu não era conhecida. O que eu fiz? O que eu mudei? O que será que aconteceu? Para que eu tivesse essa mudança. Sair de apenas duas alunas. Chegar a 3.197. Fazer com que as alunas gostem tanto assim das minhas aulas. Dos meus cursos. O que será que aconteceu? Que transformação eu precisei passar? Para eu chegar até aqui. Para eu ser quem eu sou hoje. Será que eu sempre fui desse jeito? Será que eu mudei em alguma coisa? Então. Existe um segredo por trás disso tudo. Nessa mentoria. Eu vou revelar para vocês. Qual foi o meu segredo? O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer para eu ser hoje a professora Gislene Paixão tão conhecida por vocês? Tão reconhecida por vocês? O que será que aconteceu? Tudo isso eu vou trabalhar na mentoria. Então. Pro. Se você ainda não está no grupo de espera. Arrasta para cima no grupo de espera. Vem fazer parte da família Top 10. Vem fazer parte do grupo Top 10 das instrutoras. Da mentoria Top 10. Que vai mudar completamente a sua vida como instrutora. Seus problemas vão acabar. E. Melhor de tudo. As inscrições começam sábado agora. Dia 8. Às 10 horas da manhã. E as aulas já estão aí. Segunda-feira dia 10. Só aguardando vocês. Tá bom? Vai ser maravilhoso. Nós teremos encontros semanais. Reuniões somente entre as instrutoras que adquirirem a mentoria. Reuniões, né? Lives internas. Pra gente discutir a respeito daquele assunto que nós estaremos estudando naquela semana. Pra gente tirar as dúvidas. O que que tá funcionando? O que que não funcionou? Né? E eu vou tá dando esse suporte pra vocês. O curso tem duração de seis meses, tá? E tá Top 10. Top 10. Tá todo mundo muito ansioso. Arrasta pra cima que eu tô te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.